Está de brincadeira, Vicente Ah, Vicente, vai perder o braço agora? Vamos, Celso, está esperando o que aí? Um táxi? Não, já percebeu Você tem que subir ali em táxi Agora, agora eu quero ver, Celso Vamos, Celso, abraça essa perna dele Um tronco aí para você abraçar Um tronco aí para baixo, vem as forças Olha, os dois estão bons aí Está bom, os dois estão bons Mais para lá, mais para lá Não é bastante líquido Passa a mão Toma água Toma água Toma água Vamos, Celso Vamos, Guerreiro Boa, Celso Sobe, sobe Vem para baixo, Celso Não deixa ele subir, Celso Traz ele de volta Traz ele de volta Traz Pode fazer ele no chão agora Vai, vai Aê Baixa o quadril Baixa o seu quadril Respira agora Não, não Respira Estabilize e respira Estabilize e respira Amarra aí, dá uma respirada, Vicente Vicente, dá uma respirada Vicente, dá uma respirada Vai, 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 vai Aê Vamos, Celso Mais um minuto, vai Aguenta, um minuto, vai Não pode ser finalizado Defende, Celso Defende, defende Aguenta, vamos Aguenta Aguenta, aguenta, aguenta Aguenta, aguenta Vai, vai Boa Boa